Olá pessoal, hoje eu trago uma dica bem importante para quando a gente precisar de cebola e não ter picadinha, né? Ideal para fazer aquela farofa, galinha, carne, né? Ou até o macarrão. Então, bora acompanhar comigo? Aqui, ó, eu já descasquei as cebolas e agora eu vou estar picando elas, tá? Acabei de picar todas as cebolas, coloquei aqui, ó, no pote de maionese, pote de doce e o pote de sorvete, tá? Aí, quando a gente precisar, é só tirar da geladeira, que já está prontinho e picadinho. Façam que vai facilitar muito o trabalho de vocês. Obrigado por visualizar, deixe o like precioso, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo!